Então galerinha vamos continuar com nossa personalização após a gente instalar ad-hoc e configurar o menu aqui a gente vai em configuração abrindo o configuração a gente vai começar logo aqui tudo básico e saindo nas linhas tudo certinho vocês ver o que que eu faço em aparência aqui se vocês quiserem baixar algum tema eu já estou usando o macOS Big Sur em decoração de janela eu tô como é que eu esse Big Sur que esse contorninho aqui essa borda que ele muda mas aqui fica gosto de vocês a clicar ou abaixar novos novos temas e decoração isso fica para vocês explorar aqui aqui nessa parte do menu nota que aqui é o padrão igual Windows fechar maximizar e minimizar eu mesmo não curto usar esses botãozinhos assim então eu vim aqui para botões e barra de título e alteram no caso eu vou pegar o xizinho daqui e arrastar para frente deixa eu deletar aqui deixar na frente aí eu vim aqui no caso o maximizar a gente vai pegar o íconezinho do meio e arrastar para frente mesmo processo deixa eu pegar o minimizar e botar também para cá o meu processo e fechar então eu tenho aqui no caso o fechar o maximizar e minimizar esses dois dois íconezinhos aqui galera eu não deixo mais a barra então só arrastar e soltar aqui também o arrasto e salto se você quiser deixar em termos que você deixa aí quando eu clicar aqui em aplicar nota que ele já mudou aqui ó o minimizar e o maximizar já se encontra na do lado esquerdo da janelinha se a gente for abrir já fica normal de novo maximizar maximizar minimizar e fechar se vocês por acaso ainda não gostar dessa ordem e querer colocar alterou não gostei do maximizar minimizar aqui ela é o mesmo processo da linha só inverter isso aqui ó eu minimizar botar para minimizar na frente no maximizar é tanto o nome parecido que parece que está endoidando você né e dá só um aplicar então aqui agora eu tenho o botão do meio para maximizar que é o que eu gosto de usar e o último botão para minimizar então vou minimizar o botãozinho minimizou ele abre o maior maximizou e ele abre até aí tudo bem vamos continuar aqui na configuração feito isso a gente aplicou nada o botãozinho da fontes nada ícones é o mesmo processo de tema cursou a mesma coisa você quiser baixar novos cursores é do mesmo jeito eu gosto de usar esse branquinho aqui até eu vou botar da brisa que deixa mais canto mais ideal com o tema aviso eu não mexo em nada é gerenciamento de fonte eu não mexo em nada em tela de apresentação é a tela quando você inicia é no caso seu Linux ou quando você inicia o Windows aquela logozinho a minha tá o ícone da Big Sur mas se vocês quiserem botar novos só você vir aqui ó baixar a tela de apresentação e fica escolha de vocês tem tema do Windows tema do Ash tema do que você pensar então nessa parte de aparência aqui galera eu não mexo mais em nada em configuração de hardware aqui só tá botando um drive da NVIDIA lembrando que a gente vai instalar o Wine e as configurações leitor de FPS a porra toda então só ir passo a passo nos vídeos em kernel atualmente no exato momento ele tá com 5.15.7 eu não costumo galera de jeito nenhum alterar o kernel eu deixo o próprio manjaro fazer isso por si próprio em pacote de idiomas aqui a gente vai traduzir todo o nosso sistema se você ver aqui é só tem tradução no momento para o Firefox porque a gente instalou a versão mínima do 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 manjaro se fosse a versão completa ia ter mais várias traduções aqui para vários programas então vou aproveitar logo essa mamada e instalar logo a tradução do pacote a gente clica instalar dá um sim bota assim na gente e dá um ok ele vai fazer a instalação total da tradução lembrando que a partir de agora é dos próximos programas que você vem instalar ele já vai estar automaticamente com vocês em português caso algum problema de vocês não esteja em português português dá uma olhadinha aqui nessa janelinha de pacote de ama para ver se já tem a disposição do programa em português em comportamento do espaço de trabalho galera o de vocês por padrão ele vai vir um desse aqui eu já tenho um costume de aumentar e clico em aplicar efeito na área de trabalho eu mexo então a gente vai lá a gente vai ficar animação com clique de mouse assistente de a ajuda é se vocês quiserem eu mesmo não clico seguir o mouse eu clico é isso aqui fica a gosto de vocês eu tô fazendo só o que eu faço mesmo para é no meu cotidiano é borda da tela deixo janelas ao fechar despadaçar eu deixo esse feito eu gosto janelas aqui se você quiser que ela fica com aquele efeito geleia de janela estáveis eu mesmo eu não curto só se vocês querem mesmo transparência torna as janelas transparentes tipo as que fica offline eu não mexo em nada e achatar eu só troco por lâmpada mágica fora esse aqui galera eu não uso mais nada a selecionei a lâmpada mágica dou um aplicar esse a lâmpada mágica quando eu minimizar ele vai fazer esse efeito de sugar ó aumentou vai sugar de novo então o efeito do mac que eu acho muito show trouxe isso que meu monitor não tem bloqueio de tela aqui a gente vai desligar para não ficar bloqueando então a gente desliga os dois e dá um aplicar é área de trabalho virtuais a gente para a gente deixar o nosso sistema mais rápido ainda do que ele é a gente a gente elimina um e deixa só a principal dá um aplicar em atividades a gente não mexe em nada nem mudança e nem privacidade aqui a gente volta agora eu vou para gerenciamento de janelas comportamento de janelas a gente já fez foi logo no início do vídeo botar em centralizado fora isso eu não mexo mais e nada aqui atalho fica a gosto de vocês não mexo nada iniciação desligamento a meu processo galera é a tela de boot principal no meu caso o meu tá nessa normal da bridge mas eu vou deixar aqui na white sul dá um aplicar e colocar a senha ele vai ficar com essa tela aqui agora parecida com isso iniciar automaticamente são os aplicativos no exato momento a gente só tem o audácios e o late serviço segundo plano se você quiser desligar e não acho necessário nenhum então vocês podem deixar aí de boa que o sistema é leve não há necessidade disso é aqui em sessão de área de trabalho a gente não mexe em nada pesquisa gente não mexe nada e notificações a gente vai mexer escolher a posição eu não gosto que fica de transmissões aparecendo no canto da tela direito e cima eu vou escolher personalizado e boto no cantinho cá embaixo para não me atrapalhar em modo algum aqui eu boto em aplicar em usuários esse carregamento aqui eu não mexo mais em nada galera eu só venho aqui agora em gerenciamento de energia e aqui tá aqui a gente vai desligar a gente desmarca essa opção e dá um aplicar então não vai mais ficar perturbando e desligando o monitor de vocês com aquela queda de energia quem gosta disso deixa e o meu particularmente não gosto aqui então nesse caso não fazemos mais nada e agora vamos por segunda etapa e aí